E esse é o primeiro do ano, hein? Esse é o primeiro do ano, então respira fundo e repita comigo com gosto, meu amigo. E eu... Nossa! E eu, Walkers! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do seu canal exclusivo de The Walking Dead, meu Deus. Perdi o fôlego agora, hein? Perdi o fôlego. Mas tem que começar direito esse ano, né? Tem que começar direito o primeiro vídeo do The Walker Center do ano de 2018, é verdade! Já tá rolando aqui os primeiros dias do ano e agora é hora de pegar do tranco aqui de volta, não é verdade? Tivemos um ano de 2017 muito bom, meus jovens, muito bom. Eu só tenho a agradecer a todos vocês, crianças e adultos e velhos e jovens e adolescentes e cachorros que estiveram assistindo esse canal durante esse último ano aí e que estão assistindo esse vídeo aqui. Porque vamos começar uma nova rotina, vamos começar um novo frescor e a gente vai fazer vídeo legal pra caramba esse ano, não é verdade? Vídeo legal pra caramba, uns vídeos bem bons, uns vídeos bem bonitinhos, né? Começamos o ano passado com 26 mil inscritos e terminamos ele com 110 mil inscritos, mano. É inscrito ou não é, gente, demais pra um ano só. Mas o negócio tem que continuar, não pode parar aqui, entendeu? A gente começou o ano passado bem, a gente fez um ótimo 2017, mas faremos um 2018 ainda melhor, meu jovem. Quem tá comigo? Levanta a mão! Então já chamamos os amigos aí e vamos logo entrar nesse canal aqui, porque vamos falar de Walking Dead a rodo, vamos falar de coisas bacanas a rodo, entendeu? E não só isso, mas como grande meta pra esse ano, eu tenho uma coisa muito importante. Vou bombar o canal pessoal também, hein? Essa é a meta do ano, a meta principal do ano é não só manter o The Walker Center crescendo a cada dia mais, mas este ano faremos o canal pessoal estourar pra caramba, entendeu? A gente vai fazer esse negócio bombar com reviews e análises de outras séries e outros filmes que eu assisto por aí, né? Uns reviews na pegada Walker Center, mas de outras coisas que não são Walking Dead, entendeu? Pra explorar mais coisas e falar de audiovisual como um todo, porque eu me sinto muito preso só falando de Walking Dead, mas não funcionaria falar de outras coisas aqui neste canalzinho. Então vamos pro canal pessoal também, porque lá, a quem estiver interessado, falaremos de outras coisas que não só Walking Dead, meus jovens, não só Walking Dead. Logo, logo vai tá saindo um vídeo lá sobre Kimi no Nawa, conhecido vulgarmente como Your Name, né? Que é uma animação muito linda que eu assisti, a melhor animação que eu vi no ano de 2017 e quero fazer uma análise bonita sobre ela. Quem assistiu, vai lá ver, entendeu? E quem não assistiu, vai lá ver também, porque não tem spoilers e é meio que indicando a vocês esses filmes aí que vocês não assistiram e essas séries, é meio que indicando se vale a pena ou não assistir e explorando os pontos. Então vai lá porque você vai receber boas indicações com os vídeos, segue aí a descrição e tudo. E vamos fazer esse canal pessoal bombar aí, o canal Douglas Xavier, né? Que vai receber um nome bacana também, né? Vai receber um nome melhor do que este aí, porque o negócio até é bagunçado esse não, né? Este ano a qualidade dos vídeos do Walker Center vai subir consideravelmente, né? Porque, primeiramente, eu vou começar a aparecer mais em Full HD, porque como vocês podem ver, eu comprei uma câmera bonita e inteligente, olha só! Essa câmera aí filma em Full HD, ou seja, a gente vai ter boas imagens acontecendo aqui no canal, né? Comprei esse quadro bacaninha aqui também do Ricardo e... 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 e o Negão! Haha! E ele vai ficar no fundo do cenário, né? Um cenário que eu estou construindo e vou compondo ele com o tempo, né? Conforme eu for comprando coisas bacanas e novas, não é verdade? Então vou começar a aparecer mais, vai ter mais quadro assim em que eu mostro o rosto e que eu apresento esses vídeos mostrando o rosto. Vamos começar a ficar mais profissionais aqui também nas edições. Vamos deixar o negócio um pouco mais refinado. E vai estar muito certo esse negócio aqui, não vai? Não vai? Não vai? É, vai sim! Também temos uma promessa de ano interessante para o Walking Dead, não é verdade? Porque a gente vai ter a resolução ali da possível e muito provável morte do rural, né? No episódio 9, vamos ver o que rolou ali e o final da guerra, né? Que promete ser uma coisa interessante, promete ser uma coisa boa, não é verdade? Será que o Walking Dead vai recuperar todo o seu fôlego este ano? Teremos crossover em Fear the Walking Dead, teremos jogo novo de Walking Dead saindo por aí, que eu vou trazer gameplay aqui para o canal de alguma maneira, entendeu? Tem que arrumar aqui os recursos para fazer, né? Porque o jogo triplo-way para plataformas caras, não é verdade? E aí eu preciso investir um pouco, mas vale a pena, não é verdade? Que esse jogo aqui vai ser interessante de trazer aqui para o canal, Overkill's The Walking Dead, né? Vamos ver se isso aqui vai ser interessante como parece. E continuando aqui o nosso discurso, eu tenho pretensão de fazer este ano, pretensão, não sei se vai rolar. Vai depender muito dos inscritos, vai depender muito do sucesso do canal, vai depender muito do meu humor também. Mas eu acho que eu quero fazer um curta-metragem, assim, de uns 20 minutos, de uns 10 minutos, num apocalipse zumbi, sabe? Igual aquele nosso videozinho de comemoração de 100 mil inscritos, sabe? Pois sabe, é aquele lá, tipo aquele, só que mais bem produzido ainda, sabe? Com mais tempo para fazer, mais bem feito ainda, com uma historinha, com início, meio, fim. Bem feito, sabe? Com tempo para fazer, fazendo devagarzinho, dando duro para ficar bem bonito, sabe? É uma pretensão aqui, fazer um curta, assim, de zumbis. Pretendo também, neste ano, ter mais contatos com os senhores inscritos, né, jovem? E pretendo dar umas viajadas aí pelo Brasil, né? Em alguns lugares do Brasil, para conhecer os senhores inscritos. E o primeiro lugar vai ser São Paulo, né? São Paulo é o lugar onde eu descobri esses dias aí, por meio de uma postagem lá no nosso grandioso grupo do Facebook, onde eu perguntei para a galera aonde é que eles pertenciam, né? E a maioria é de São Paulo mesmo, parece que o mundo é concentrado nesse estado aí. Então, pode esperar que eu vou brotar em São Paulo em algum momento, entendeu? E Sorocaba fica ligado, hein? Sorocaba fica ligado, meu jovem, fica ligado! Meu Deus do céu! Veja bem, meu querido amigo telespectador, vamos ver se a gente conhece alguns inscritos, né? Vamos ver se a gente encontra uma galerinha, não é verdade? Fiquem de olho, fiquem de olho nas redes sociais, fiquem de olho aí nos grupos, nos Instagrams, nos negócios aí. Porque vamos dar um up em tudo, né? As coisas têm que continuar evoluindo e crescendo, né? E aí, a gente tem também Os Viajantes, né? Que volta lá no dia 15, segunda-feira aí, vai dar uma segunda-feira, o dia 15, com o episódio 4 da série, né? Vai sair desse atos aí, e aí a gente vai do episódio 4 ao episódio 10, com o fim da primeira temporada de Os Viajantes, né? E aí, só a audiência vai dizer se a gente continua com uma segunda temporada ou não, meu jovem. É só a audiência que vai dizer isso. Então, vai lá e assiste os primeiros três episódios. E se você gostar, acompanha a gente no grupo fechado de Os Viajantes também. E vai nas redes sociais, porque também tem conteúdo de Os Viajantes por lá também. E é isso, e é isso, cara. É isso, mano. O ano começou! O 2018 está entre nós e agora a gente tem só que arrebentar, né? Vamos trabalhar duro, vamos fazer as coisas funcionarem. E agora o treino fica mais difícil, né? Porque como a gente teve um ano ótimo de 2017, bater esse recorde em 2018 será bem complicado. Mas eu tenho aqui uma horda de pessoas assistindo esse canal, felizmente. Então vocês serão os responsáveis por fazer isso aqui funcionar. Eu faço conteúdo, vocês viralizam o conteúdo. Vamos lá, sejam bem-vindos a esse glorioso ano aqui que promete ser o melhor até agora, né? Um beijo na boca de todo mundo, fiquem de olho nos canais e vamos continuar construindo esse império gigantesco aqui, né? Pouco a pouco a gente vai indo longe, né? É verdade? Até mais, pessoal, e falou! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma